Olá amigos do meu canal no YouTube, a terceira questão da prova objetiva de matemática do ITA 2015 te fornece aqui um número complexo z e pede que você calcule o valor dessa expressão duas vezes o arco cujo seno é igual a parte real de z mais cinco vezes o arco cuja tangente é igual a duas vezes a imagem a imagem não né, a parte imaginária de z muito bem, é claro a gente vai ter que calcular primeiro a parte real de z e a parte imaginária de z só que o z está dado aqui de uma maneira um tanto quanto louca você tem aqui um mais raio de 3i sobre um menos raio de 3i isso ainda está elevado a 10 então é claro que a gente precisa dar um trato aqui no z, uma arrumada nele né ver o que acontece para ver se a gente consegue descobrir a parte real e a parte imaginária do z para a gente poder calcular o arco seno e o arco tangente desses dois números muito bem, então vamos começar a apresentar aqui uma resolução a gente normalmente costuma trabalhar com o número complexo z na forma a mais bi esse a sendo a parte real, esse b sendo a parte imaginária a e b são números reais, embora a gente diga que o b é a parte imaginária o b é o número real muito bem, você pode representar o a e o b aqui no sistema de eixos, no plano complexo a distância da origem até onde se encontra aqui né esse pontinho aqui é o módulo do número complexo e você tem esse angulozinho aqui, θ você pode determinar que o a é igual ao módulo de z vezes o cosseno de θ e o b é igual ao módulo de z vezes o seno de θ isso te dá uma forma muito interessante de representar o número complexo z igual a mais bi você pode trocar o a por módulo de z cosseno θ e o b por módulo de z seno θ colocando o módulo de z em evidência você tem essa forma aqui, que é a forma que a gente costuma dizer a forma polar muito bem, existe um teorema que nos permite afirmar que quando você tem um número complexo assim, nessa forma trigonométrica a gente também chama assim, eu prefiro chamar a forma trigonométrica quando a gente eleva, ele é um certo expoente n natural você tem aqui que o módulo fica elevado a n e em vez de θ, você passa a ter n vezes o θ em vez de θ, você passa a ter n vezes o θ isso é muito importante para a gente porque o nosso z aqui é o resultado de um número complexo elevado a 10 e o número complexo a que eu me refiro é esse número complexo que está aqui entre parênteses como ele não está na forma trigonométrica, ele não está desse formatinho aqui a gente vai ter que dar uma trabalhada nele para começar eu peguei ele aqui e reescrevi aqui, certo? multipliquei pelo conjugado em cima e embaixo ou seja, por 1 mais raio de 3i aqui é menos, aqui eu coloquei com mais multipliquei em cima e embaixo, a gente pode fazer isso, né? muito bem, daqui para cá o que eu fiz? o quadrado do primeiro está aqui o quadrado do segundo, como o segundo é raio de 3i e o i ao quadrado é menos 1 então você tem o raio de 3 ao quadrado 3 e o i ao quadrado menos 1, então fica menos 3 então o quadrado do primeiro é 1 o quadrado do segundo é menos 3 e duas vezes o primeiro pelo segundo é duas vezes 1 vezes raio de 3i, então 2 raio de 3i bem aqui aqui é o produto da soma pela diferença então o quadrado do primeiro o quadrado de 1 que é 1 menos o quadrado do segundo como eu já expliquei, o quadrado desse cara aqui é menos 3 então no denominador fica 1 menos menos 3, ou seja, 4 e no numerador 1 menos 3 menos 2 está aqui essa parte eu repeti muito bem, separando em duas frações e simplificando por 2 daqui tu encontra menos 1 meio mais raio de 3 sobre 2i então esse cara aqui, entre os parênteses ele é quanto? menos 1 meio mais raio de 3 sobre 2i esse aqui é um número complexo que tem módulo igual a 1 porque se você pega esse cara ao quadrado mais esse cara ao quadrado vai dar o que? 1 quarto mais 3 quartos que dá 4 quartos, ou seja, 1 o módulo dele é 1 muito bem, por isso que aqui não tem nada mas não tem essa partezinha porque é 1 então fica só o cosseno de um certo ângulo mais i vezes o seno desse ângulo qual é o ângulo cujo cosseno é menos 1 meio e o seno é raio de 3 sobre 2? você vai dizer, professor, tem vários mas ali de 0 a 360 você vai pensar no que? no 120 graus então esse número complexo que aparece aqui entre os parênteses aqui é cosseno de 120 graus mais i seno de 120 graus porque cosseno de 120 graus é menos 1 meio e seno de 120 graus é raio de 3 sobre 2 então você tem isso aqui em outras palavras, o nosso número complexo z pode ser escrito assim essa expressão entre os parênteses a gente simplificou para cá, não foi? então eu já troquei aqui é ela por isso aqui cosseno de 120 mais i seno de 120 elevado a 10 pronto, aqui eu vou usar esse resultado a gente sabe que quando a gente eleva um número complexo na forma trigonométrica a um certo expoente o argumento, o ângulozinho fica multiplicado por esse expoente e o módulo fica elevado a esse expoente só que como o módulo aqui desse cara é 1 1 elevado a 10 é 1 mesmo então nem aparece mas o 120 se transforma em 1200 que eu multiplico por 10 não é assim? então o nosso z já está de uma forma mais tranquilinha aqui para a gente é só cosseno de 1200 graus mais i seno de 1200 graus é só dizer, professor, eu não sei o cosseno não é o seno de 1200 graus então você divide por 360 e você repara que 1200 graus corresponde a 3 voltas completas no ciclo trigonométrico mais 120 graus em outras palavras 1200 graus é congruo a 120 graus então o cosseno dele é o mesmo cosseno de 120 graus ou seja, menos 1 meio o seno dele é o mesmo seno de 120 graus raio de 3 sobre 2 então o nosso z que estava expresso assim a gente pôde trabalhar com ele até chegar nessa outra expressão equivalente para ele a expressão que a gente quer calcular é essa dois arcos cujo seno é a parte real de z e cinco arcos cuja tangente é duas vezes a parte imaginária de z a parte real de z como nós observamos aqui é menos 1 meio então eu troquei aqui a parte real menos 1 meio a parte imaginária de z é raio de 3 sobre 2 só que como está o dobro disso é só raio de 3 bem aqui bom qual é o arco cujo seno é menos 1 meio? você vai dizer o arco cujo seno é 1 meio é 30 graus é π sobre 6 só que aqui é menos 1 meio então como a gente pega o arco seno com imagem entre menos π sobre 2 e π sobre 2 a gente vai pegar o resultado negativo que corresponde ao seno de que tem um seno igual a menos 1 meio que número é esse? cujo seno é menos 1 meio um número ali entre menos π sobre 2 até π sobre 2 isso vai dizer que é o menos π sobre 6 ou seja, o menos 30 graus basta você imaginar que o 180 corresponde ao π 180 sobre 6 é 30 então no caso aqui eu tenho menos 30 graus que vai ter seno igual a menos 1 meio aqui eu quero o arco cujo seno é menos 1 meio ou seja, menos 30 graus qual é o arco cuja tangente é raio de 3 sobre 2 no mesmo intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2 qual é o arco cuja tangente é raio de 3? é 60 graus só que 60 graus é π sobre 3 então eu já toquei aqui simplifiquei porque aqui tem duas vezes o arco cujo seno é menos 1 meio então simplifiquei o 2 com esse 6 ficou 3 aqui embaixo então ficou menos π sobre 3 5 vezes π sobre 3 é 5 π sobre 3 menos π sobre 3 mais 5π sobre 3 4π sobre 3 é por isso que o item correto é o item d de dado 4π sobre 3 se o z é dado dessa forma então o valor dessa expressão é igual a 4π sobre 3 se você tem alguma dúvida a respeito dessa questão como sempre você pode utilizar a seção dos comentários para conversar comigo meus amigos a gente fica por aqui um abraço e até a próxima tchau